E aí, tchau, tchau! Eu sou a Nia, hoje estou gravando mais um vídeo pra vocês do Roblox! Eu estou aqui com o meu pai e eu... Fala, galerinha! E hoje estou aqui com o Monstrão! Galera, a gente entrou aqui pra gravar, tinha aquele cara de chapéu grandão lá, mano. Algum de vocês sabe o que pode ser, mano? Ele parece um boss e tem sangue dele aqui, ó. Ele está descendo sangue dele com esses canhões aqui, que a gente não sabe atirar. Ó, pai, eu acho que é o seguinte, a gente faz umas poções, quer dizer, uma bomba, né? Uma bomba. É mesmo, a gente pode tentar atacar ele. Bora, bora, filha, bora tentar atacar ele. Aí a gente bota ele na canhão, eu acho. Será? Eu acho que sim. Tenta, 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 mano. Vai dar certo, vai dar certo com certeza. Ai, eu botei! Tá certo, mano! Vamos fazer mais, vamos fazer mais, mano! Uau, uau, uau! A Ana descobriu, galera, como que dá o tiro nele, galera. Ai, filho, pega as bombas lá, meu. Ai, ele me esmagou! Cuidado, mano! Nossa, não, não! Filha, joga a bomba, joga a bomba, joga a bomba! Toma! Não, não, não! Caramba, galera! Ô, pai, eu tirei um pouquinho de vida, ele tirou um pouquinho de vida de mim! Que doideira, galera, é pra gente fazer um vídeo normal de poção, a gente entrou e tava aqui, esse grandão. Meu Deus, a gente tem que bater! Pai, cuidado! Ai, galera, eu tô viajando aqui, galera! Nossa, mano! Ô, bê, 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 bê! Caramba, mano, tá indo, né? Sai, olha aí! Vai, filha, coloca a bomba, coloca a bomba logo, manda a chique dele, mano! Uau! Lá, corre, corre, que a galera ele vai pegar! Ai! Bora, bora, filha! Eu tô tremendo que eu não consigo nem fazer a minha expoção sem eu tirar a minha expoção, filha! Bora, mano, faz mais bomba, faz mais expoção de boca! Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Filha, será que é só de bomba? Tenta colocar outra coisa, tenta colocar mais coisa, mano! Vamos matar esse cara! Eu não sei! Eu não sei, eu vou botar feijão! Coloca feijão, coloca bomba, coloca cérebro! Cérebro! Meu Deus! Bomba e cérebro! Cérebro! Aí, Ana! Cuidado, ele já tá atacando direto! Pega, pega, filha! Pega, filha! Bora, 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 filha! Vai! Pegou, pegou? Sai, sai, mano! Pai, eu ganhei o prêmio! Vai, 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 vai! Toma! Toma! Não! Falhou? Toma! Falhou? Falhou? Eu não sei, pai, mas... Dá mais, dá mais tiro nele, filho! Eu consigo matar ele, mano! Será que você vai conseguir ganhar alguma coisa? Vai matar ele? Pai, pai! Eu sei que quando eu fiz isso eu ganhei o prêmio! Sério? Uhum! A gente vai ter que descobrir o que é depois, mano! Galera, se vocês viram o que foi o prêmio, já vai deixar no like aí embaixo e escreve aqui no canal qual foi o prêmio, galera! Vai, filhona! Falta muito pouco, mano! Vai! Toma! Bora fazer mais! Bora fazer mais, filha! Caramba, galera! Olha, tem um amigo grandão ali correndo atrás dele, o Goku, mano! Onde? Ali, ó! Grandão, ó! O cabeçal também, ó! Pega mais bomba, filha! Vou pegar também! Faz mais bomba aqui, mano! Peguei essas bombas! Eu não consigo pegar, filha! Vai, 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 vai! Toma aí, pai, toma aí! A gente ganhou! Ganhou? Ganhou, mano! Eu ganhei! Agora eu tô morrendo, agora eu vou morrer! Caramba, galera! A Aninha tá aqui, calma, filha! Filha, filha, filha! Calma aí! Pai, pai, pai! Nossa, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vê que caiu! Pai! O que é isso? Esse olho é dele? Vamos pegar o olho dele, mano! Vamos! Ô, pai, eu vou te mostrar! Eu peguei um, peguei um! Me dá... Vem cá, vem cá, vem cá! Clica em cima, clica em cima, filho, do olho! Clica em cima do olho! Vem, bora, me leva lá, vamo lá! Vem cá, vem cá, vem cá! Caramba, galera, que doideira, mano! Não precisa de um momento! Ui, gostou! Filha, pra onde você tá me levando, mano? Com esse olho gigante aqui de monstro, mano! Vem cá! Ah, dá pra passar tranquilo! Vem cá! Galera, esse mapa é cheio de coisa, galera! Vem cá, pai! Calma, calma, calma! Tô indo, tô indo! O que que eu faço? Bota pra esse monstro, pra esse cara aqui! Eu dei, eu dei, peguei dinheiro, peguei dinheiro! É, o dinheiro é dele! Aí você vai lá nas suas poções e bota ali! Ah, boa, mano! Já te ensina! Se eu me teletransportar, eu fico com o meu dinheiro? Se eu me teletransportar? Eu não sei, mas não... É melhor ir tranquilo, né? Melhor ir tranquilo, né? Mas, o que dizer, pai? Pai, olha ali! Eu sou fã do Siri Cascudo! Cadê, mano? Olha o Siri Cascudo ali, ó! Ah, eu quero muito virar ele, mano! Ah, eu também! Meu Deus! Siri Cascudo! Caramba, o Siri Cascudo voou, mano! Acho que alguém tava querendo roubar a receita secreta dele, filha! Que ele saiu voando, mano! Que é o dinheiro, né? Aham, caramba! Pai, corre que o dinheiro é dele! Tá bom, vou deixar o dinheiro rapidinho aqui, filha! E eu já vou... Eu já vou deixar o like falar que ele tá enchendo meu saco aqui querendo falar rapidinho, tá bom, filha? É! Enquanto a gente tá voltando lá pra sua base, beleza? Beleza! Então vamos lá? Bora! Pode vir, likeinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, Aleninha! Já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal, galera! É mesmo? E você tomou poção? Eu tomei poção de dinheiro e meu dinheiro caiu no chão! Não, pai! É porque você fez cocô de dinheiro! Ah, mano! Eu tô fazendo cocô de dinheiro, mano! Agora sim a gente vai ficar rico, filha! Por quê? Olha aí! Eu tô fazendo cocôzinho de dinheiro, mano! Mais umas poções muito loucas pra gente ir agora, filha! Eu quero experimentar uma top, hein, mano! Eu acho que eu vou fazer o sininho cascudo! Será, mano? Que você vai conseguir? Será que é essa poção? Ah, mano, eu queria muito, velho! Eu queria muito mesmo, mano! Ué? O que é isso? Ih, mano! O que é isso? Fiz cocô de dinheiro! Caramba, galera! Que doideira é essa aqui! Ô, pai! O quê? Não deu pra fazer o sininho cascudo! Bota outra coisa! Ah, bota o dinheiro e o peixe! Vai que é o dinheiro e o peixe! O dinheiro e o peixe! Porque ele é tipo um peixe, né? Peixe! Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Me dá pra experimentar também! Me dá pra experimentar junto! Vamos experimentar junto! Vem cá, vem cá, vem cá! Meu Deus, eu não consigo pegar agora! Ih, eu tenho que fazer outra, eu acho! Aí, vamos! Mas já tomou? Já! Não, mano! Meu sininho cascudo! É o sininho gêndio, mano! Oi! Oi! Tudo bem? Esse dinheiro aqui é meu, tá? Esse dinheiro é muito meu, mano! Vida, 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 vida! É o Goku, filho, que tava grandão lá, tentando lutar com aquele boss grandão, monstro! Goku! Obrigada! Caramba, mano! Agora a gente tem que caçar a nossa poção mágica, filho, do sininho gêndio, mano! Qual? Caramba, moleque! Qual, pai? Que coisa bonita, mano! Qual, pai? A poção! Aquela receita secreta do hambúrguer de siri! Será que tem aqui? Ó, o Goku me deu pra me tomar isso aqui, será que eu tomo, mano? Toma, toma! Vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar! Tomei! Goku, o que você fez comigo? Mano! Ana! Eu tô ficando gigante, mano! Meu Deus, me dá também! Eu tô ficando gigante, mano! Eu acho que ele é nosso esqueletinho, pai! Se não, mano! Filha, eu tô ficando muito grande! Me dá, me dá também! Eu sou sirigueijo grandão, mano! Meu Deus, não, não me dá dinheiro, não! Eu até tenho! Não, me dá meu dinheiro, rapaz! Eu tenho também! Mano, eu queria muito que eu tivesse grandão assim pra lutar com aquele monstrão, mano! Que tome, galera! Ô, pai! Eu acho que eu tomei a poção! Você tá pegando! Agora nós vamos tocar o terror, mano! Pai! Ela vai atrás da minha poção agora, gente! Por que você está falando lenta? Eu não tô, não! Ô, tá, não! Eu acho que tá! Eu acho que é aqui! Eu acho que é aqui! Será que vai ter alguma coisa aí, mano? E o sirigueijo não afunda, não, filha! O sirigueijo não afunda, mano! Vem cá, pai! Vem cá! Ele é um sirigueijo seco, mano! Vem cá! Ele não afunda, mano! Eu não consigo afundar! Vem cá, pai! Vem cá! Eu vou ter que resetar! Vou ter que resetar! Calma aí! Agora, resetei! E... Ixi, mano! Calma aí! Tô indo, tô indo! Pra onde você foi? Você foi pra dentro da caverna? Pra dentro do... Aqui, ó! Ah, tá! Tô aqui, tô aqui! Tô pequenininho de novo, porque eu tive que resetar! Ih, você subiu aí? Subi! Mano, tem vários esconderijos muito massa! Vem cá! Caramba, filha! Isso daqui, ó! Tem mais coisa pra pegar aqui, mano? Tem! O que é pra pegar? Prontinha! Olha, mano! Galera! O que é isso, filha? É uma foca, mano? É uma foca! Vem cá! Pra eu te mostrar! O que ela faz, será? Me segue! A gente vai ter que ter ela na sua base? É! Então vamos deixar o like e falar rapidinho por enquanto, enquanto a gente vai chegando lá! É mesmo! Porque ele tá me batendo aqui nas costas! É, o likezinho, galera! O likezinho, ele fica muito triste quando vocês não deixam o like, galera! É mesmo! Então vamos deixar o like aí e se inscrever no canal pro likezinho ficar feliz! É! Eu perdi a minha cabeça, filha! Como? Volta aqui, me ajuda aqui, mano! Pegar ela aqui! Peguei, peguei, peguei! Ah, foi, 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 foi! Vai lá, likezinho! Pode falar, likezinho! E aí, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Boa, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, galera! É mesmo! Eu vou ter que botar ali na minha base, filha! Porque eu tenho que deixar esse negócio, esse item lá agora! Oh, pai! O quê? Não tem espaço! Não tem espaço? Como assim? Não tem! Ah, não, ela tem todos os ingredientes, galera! É porque, pai, esse item não é ligado por aqui! Ah, pode crer! Tipo, é uma vez só que você pode usar ele, né? É mesmo! Ai, eu vou usar ele, ó! Cadê você? Cadê você, mano? Tenho feijão! Tá de mim! O feijãozão? Parece uma salsicha de feijão, mano! É o feijão de estimação da Ana, galera! Filha, agora olha aqui pra mim, eu vou experimentar aquela poção! Pode ser? Experimenta! Vai, vai! Vou experimentar agora, mano! Um, dois, três e... Tomei! Vai acontecer... Que isso, mano? Galera, olha o que eu virei, mano! Você virou o Matico! Mami! Eu sou tipo um caçador, galera, agora, mano! Caramba, agora a gente é caçador, filha! É mesmo! A gente tá devendo um vídeo mostrando pro pessoal todos os ingredientes, né, filha? Onde que consegue todos os ingredientes, né? Olha, pai! O que eu tenho? Um ratinho voador! Ah, que top, filha! O que chama isso? E sabe o que eu tenho ainda? Ah! Eu faço cocô de dinheiro ainda! Ah, toda hora que eu ando eu faço um cocôzinho de dinheiro, não sei se você percebeu! Ô, pai! Ah! O que que é isso aqui, ó? Eu não sei o que é isso! Esse ratinho, filho, eu já vi na televisão, mas eu não sei o nome dele! E ele existe de verdade, galera! Ele pula, ele voa muito alto, mano! Só que ele não bate asas, assim, e sai voando! Ele pula de alguns lugares altos e demora a cair no chão, porque ele tem essa asinha, entendeu? Esse trocinho que fica agarradinho, assim, ó! É! Muito top, né, mano? É mesmo, parece uma capa! Vamos experimentar mais algumas poções? Eu quero experimentar uma top, mano! Ô, pai! Já resetei aqui, fala aí! Eu quero... Meu Deus, o feijão voando! Feijão é muito engraçado, mano! Ô, pai, eu quero testar uma coisa, mano! Testa aí, testa aí! Eu quero experimentar tudo que você testar, mano! Você vai deixar eu experimentar? Eu quero que isso dê certo, porque eu quero virar você! Ah, pode crer! Então, experimenta! Igual aquele vídeo da Júlia, que ela transforma... A mãe dela nela, né? Aham! Ou ela na mãe... Eu não sei o que aconteceu ali, mas ela tava dançando em três, né? No comecinho do vídeo, eu vi esse vídeo! É mesmo! E aí, o que você acha? Um largarto... Aham! Nossa, isso deve ter ficado gostoso, hein? Uma fadinha, duas fadas... Nossa, isso deve estar docinho! Duas fadas, mano! Três fadas, mano! Aí eu quero experimentar, mano! Quatro fadas? É! Moleque! Toma aí, ó! Pra me deixar experimentar? Eu quero experimentar junto com você, então! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não, pai! É pra você vir aqui, ó! Aqui dentro? Aqui em cima? Ó! Só veja pros seus próprios olhos! Baby, hein? O que vai acontecer? Aí você vai ficar pequeno! Eu tô ficando pequenininho, mano! Você também! Vazia! Ana! Você morreu, mano! Eu não morri ainda não! Eu tô aqui ainda! Tô ficando pequenininho, mano! Morreu! Eu não morri ainda não, mano! Eu tô aqui pequenininho! Aqui, eu tô morrendo! Morri! Morri? Morri? Não, mano! Eu acabei de cair no fogo aqui embaixo, mano! Mano! Ah, não! Mano! Eu tô pegando fogo, mano! Ana! Eu tô agarrada aqui dentro! Agora tá grudando! Mano do céu, velho! Ô, pai! Agora você veio ver essa poção! Vou beber, vou beber! Galera, mano! Eita! Explodir! Ah, não! Você fez eu explodir, mano! Caramba, galera! Foi sem querer, pai! Foi sem querer! Você colocou uma bombinha pra me explodir! Fala a verdade! Não! Colocou uma bombinha! Com certeza botou, mano! Não! Por que que eu explodir? Não sei! Me dá uma aí! Me dá um socorro! Eu virei você! Eu virei você! Caramba! A gente pode virar várias pessoas! Olha! Eu vou virar essa menina aqui! Eu vou virar! Mano, tem um siriguete me seguindo aqui, mano! Eu vou virar essa senha! Cadê você? O pai, olha que eu virei! Uou! Você virou eu! Vira o siriguete! Vira o siriguete, mano! Ih, você virou um zumbi, mano! Peraí! É um zumbi! Galera, o siriguete é zumbi! Loco! Obrigado! Vem cá, vem cá, vem cá! Que top, galera! Uou! Uou! Você vai ser eu! Você vai ser eu! Você vai ser eu! Eu quero que você tenha aí! Não! Eu quero ganhar outras pessoas! Olha, pai! Esse carinha aqui, olha! Ele gosta de Naruto! Ah, mano! Eu queria muito essa poção, mano! Olha, pai! Que top, mano! Essa poção é muito... Eu não sei onde você tá! Ah, tá! Você tá aqui! Você é eu! Você é eu! Você é eu! A gente vai assustar os outros! Ó! O que você vai fazer? Vem cá, menina! Você virou ela? Eu virei! Não, não, não! Sabe que você tá igualzinho quando você começou o jogo? É mesmo! Né? Não, não! O que aconteceu com a sua poção, mano? Eu não sei! Sumiu, mano! Minha poção sumiu! Toma aí, ó! Toma aí pra você beber! Bebe, bebe, bebe! Normal! Normal! Vou me encostar, vou me encostar nesse cara aqui, hein! Me encosta, me encosta! Ih, galera! Ah! Eu sei de que você é você, filha, mano! Eu sei de que você é você, mano! Agora eu sei... Agora tem duas Anas 3x! Então agora é Anas 6x! Né? É! Olha aqui! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E já deixa o seu like! Um beijo, galerinha! Tchau! Até a próxima! Até a próxima, galera! E tinha um zumbi! Que top, mano! Que top!